Salve galera, beleza? Aqui é você no Japão, então passa o dedo no like aí e vem comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 da semana, eu vou... Como eu vou estar com um japa dessa vez, é um japonês que vai me ensinar o trampo. Não é um trampo muito complicado. Assim espero, né? Na entrevista, conversado lá. Não, galera. Não é o trampo do golfe, galera. Eu não vou pegar aquele trampo de carregar maquinário porque senão eu estaria trocando seis por meia dúzia. Sair do trampo da segunda, que era um trampo que estava exigindo muito de mim, concentração e pegar um outro trampo, que eu vou ter um mês internado fazendo cursos pra tirar a habilitação de escavadeira e de vários maquinários eu ia estar trocando seis por meia dúzia. É um trampo da hora? É um trampo que eu teria vontade de fazer? Eu seria o primeiro brasileiro a estar fazendo? Show de bola, velho. Só que eu ia estar trocando seis por meia dúzia. Era um trampo que eu corri o risco de entrar e me estressar por causa da situação que eu estou passando familiar, entendeu? Então o que eu falei pra vocês quando eu fiz o vídeo explicando desistir da cegonha? Agora nesse exato momento eu tenho que pegar um trampo meio que pronto porque dirigir eu sei eu só não posso ficar desprendendo muita concentração pra aprender um tipo de trampo diferente que eu nunca tenha feito você está me entendendo? Agora eu estou focado importante não ficar parado estou pegando um trampo que não vai exigir muito foco muita concentração de mim vai exigir sim que é um trampo novo mas eu não vou ter que ficar não é um trampo perigoso que se eu não tiver 100% focado ali eu vou sofrer algum tipo de acidente entendeu? É é mais perigoso do que o trampo anterior que eu estava fazendo não da cegonha do caminhão tá? Esse próximo trampo é um pouco mais perigoso eu vou carregar muito mais peso e vou carregar sei lá 20 30 toneladas eu andava com 14 toneladas no outro caminhão eu preciso nesse exato momento de um trampo mais tranquilo entendeu? que eu comece a trabalhar sozinho logo não precise ficar um mês que nem o trampo do mafioso né? de ficar um mês só estudando Nelson Hayashi salve mano Marcelo Cardoso Lago rota fixa na linha então rota fixa eu não sei se eu me acostumo de novo não cara é o que eu estava falando eu passei em todas as entrevistas né? teve uma entrevista que era uma empresa que eu sempre quis trabalhar que é a Kurokawa quem está no Japão deve conhecer um caminhão é uma empresa muito grande caminhão prata escrito em preto e azul se eu não me engano Kurokawa o cara está no meu pé inclusive eu tenho coitado ligar para ele hoje e para o tiozão do golfe lá para o mafioso do golfe também falando né que infelizmente a minha decisão foi não eu não vou trabalhar com eles nesse exato momento né? para não deixar uma porta fechada também eu vou dar uma satisfação mas a Kurokawa também o salário era bom só que a carga horária era muito puxada e era a rota fixa eu ia trabalhar em dois caminhões em um dia né? ia trabalhar oito horas em um caminhão quando encerrasse esse turno de oito horas eu ia montar em outro caminhão e trabalhar mais oito dezesseis horas por dia todo dia de segunda a sexta eu falei ah é muito puxado e é de noite ainda das sete da noite às onze da manhã todo dia sabe? aí eu falei poxa vida mano trabalhar de noite eu saí da outra empresa porque eu não queria trabalhar de noite não faz sentido eu voltar para a noite né? ia pegar um pedaço do dia para fazer vídeo para vocês sim mas a maior parte do trampo ia ser noturno e a noite foi feita para dormir eu não estou a fim de trabalhar a noite não né? a noite toda no próximo trampo eu vou trabalhar uma parte da madrugada também né? porque eu vou ter que viajar um pouquinho fala Fred Fred membro do canal aí ele está mandando boa noite bom dia para todo mundo Oliver Brasil e aí Oliver? tranquilo mano? Ligia Muta Oi Yudisam bom dia você está melhor? espero que sim não melhor é tipo assim se eu pegar para pensar quando a gente pega para pensar em filho da gente quem é pai quem é mãe aí sabe se você pega para pensar num filho que não que tipo assim você está frustrado com o filho com a situação não é não é do jeito que você queria que fosse você não fica magoado? você não fica chateado? você não fica triste? mesma coisa quando eu estava gravando o vídeo ali passou um filme na minha cabeça conforme eu estava gravando o vídeo aí eu acabei chorando quer dizer acabou caindo um cisco no meu olho o samurai começou a cortar a cebola porque eu não choro beleza? deixando claro eu não choro certo? aqui é cuecão de couro mano aqui é peito cabeludo aqui não chora não veio caiu um cisco no meu olho deu uma alergia tremenda na hora que eu estava fazendo o vídeo então todo pai e mãe quando começa a pensar no filho na família que está em uma situação indesejada você acaba ficando triste certo? eu não sou maluco eu não estou maluco só um pouquinho tá? eu estou bem eu estou tranquilo eu agradeço de coração o carinho a força de todos vocês eu não imaginava ser tão querido por tanta gente que mal me conhece na verdade entendeu? e quando eu publiquei o vídeo lá da existência da cegonha se você vê lá tem 300 comentário cara positivo de força de sabe eu fiquei muito feliz fiquei muito feliz mesmo fiz o possível para responder quem deu para responder porque não foi só comentário daquele vídeo junta comentário do canal todo e acaba não dando para dar atenção para todo mundo mas dei coração para a maior parte li a maioria 99% dos comentários foram lidos a maior parte dos comentários de 50 100 linhas cara e eu agradeci de coração mesmo até por texto lá a galera que se dispôs a escrever textões falando de si da sua própria família e desabafando comigo ali também me dando força eu fiquei muito feliz não se preocupe o de tempestade sempre passa já passei por cada situação obrigado Vanessa Silva da como é que é Boca da Mata Alagoas Sidney Caneco e aí brother tranquilo Júlio Cesar tudo bem Rogério Arai tranquilo mano Bruno Gutierre e aí Bruno tranquilo meu irmão Alisson Marcelo Cardoso Lago e aí Nete bugou velho bugou mesmo o bugou aí para você sai da live e volta de novo Edson Carlos Júnior são os ninjas cortadores de cebola é isso aí mano é o samurai Elisa Melling os serviços de transporte de carga são puxados mas pelo menos vocês não tem problemas com assalto de cargas é aqui no Japão não tem não Luiz Franzoni e é isso aí o de forças força as coisas ruins sempre passam e tudo melhor com certeza mano Félix bom dia continue firme entrega na mão de Deus tamo junto Félix Agda Palota e aí Fofogori mano você é foda tamo junto você que é foda mano brigadão velho Arthur 676 você chegou a sentir os dois terremotos que aconteceram essa semana dois não eu senti um o principal mais forte deu uma balançada aqui no apartamento mas nada tão forte deu pra perceber assim deu uma tontura o Alice Santos rota fixa é bem melhor sou caminhoneiro no Brasil na minha opinião é claro ah no Brasil talvez seja mano rota fixa melhor entendeu é que aqui no Japão quando você fala em rota fixa que nem esse trampo que eu fui ver eu não ia rodar 100km num dia pra quem tava acostumado rodar 1800km por dia não rodar nem 100 ficar bate e volta bate e volta ficar mais dentro da empresa com a empilhadeira do que dentro do caminhão pra mim eu acho que eu não tenho mais paciência também não eu curti a liberdade da rota longa da viagem longa é cansativo é muito mais cansativo a viagem longa porém eu curti a liberdade de você poder parar a hora que você quer onde você quer principalmente agora no verão quem é antigo do canal e viu que ano passado eu cheguei a tomar banho na rua na porta do caminhão no meu galão de água como se fosse no Brasil eu curti fazer esse tipo de coisa na rota fixa você não tem isso não tem isso